isso é bom acho que é bom é muito melhor que um jogador como coach mas ele é coach fez muito tempo a produção falou aqui no ouvido eles estão rushando por causa do depois do crime pra não ficar muito tarde pra galera pra acabar 10 horas em ponto e começar depois do crime exatamente até antes dá pra esperar não, dá pra galera então a galera vai, pega um prato de comida a janta quem toma leite pra dormir pega teu leitinho, tá ligado? presente você era uma pessoa que gostava de leite quente pra dormir, Bruxa? café com leite pra dormir toda noite café com leite? e sabe como que eu chamava? cat mamãe que é cat mas por que cat? porque era café com leite cat presente é true, é true sem brincadeira, gás é true presente, presente você tomava café pra dormir um energético, né? também, ficava legal falando em cat aqui, ó o gato o moleque com 6 anos de idade a mãe dele dava um café mas aí é que ela colocava muito pouquinho o café era mais leite tá ligado? ó o gato aí, ó o gato da Jimmy tá gigante mas olha o tamanho dele ele tá engordadinho, legal, né? ele tá grande ele tá gordinho é, legal é um maciozinho ai meu Deus o gato não precisa fazer dieta, não? ah, só ser isso tem que comprar uma ração, né? não, mas porque você tem aqueles cachorros que você precisa caminhar você precisa fazer uma dietinha porque senão ele fica imenso, né? o gato é a mesma coisa, né? tem, tem não, não como meu fone isso aí tu não viu o tamanho do nobruzeira pelão, não? quer ver? mas o nobru é gigante ele é comprido, pô o nobru é pelão galerinha oi é normal o milho passar? o quê? não é pra ser normal milho é fishpick, né? no caso peraí mano milho é a Félio's Open milho Jinx acho que se não o milho não aparecer agora acho que o milho era o Nautilus ah, era Ban Coringa, né? Ban Coringa ah, tá e tá bugado porque não é possível, pô não será, mano? meteram um Saiyan 2-3? que isso? ah, esse aqui é o LoL 2 é o LoL 2, pô o milho tá em algum lugar aí algum dos bans ali é milho, né? é ou será que não tem milho no Academy? não pode ainda não pode peraí, não é a mesma parte do CBLO, pô calma alguém me responde porque não tem milho meu Deus meu Deus sério, o Lulú e o Lucianame não tem milho meu Deus porque não tem milho meu Deus tem milho sim porque jogo passado foi ban, tá? vimos lá aquele Nautilus é o milho, mano aquele Nautilus é milho, velho é milho, é milho é milho é milho, é transição errou transição errou é, não tem como não passar milho aqui, velho não, não, é impossível será que, tipo eles ficaram com medo do caso do Blitz, velho? porque eu, tipo, sei lá Academy, talvez Blitz seja a pena não, mas tipo o cara já pega o Lucian você podia voltar, tipo de vai e milho e pegar o Nautilus não ia ter Lucian e Blitz Lucian e Blitz é paia, né? é, não é tão legal não caralho ô, vou no banheiro aqui rapidinho, velho toca aí pro sim você viu que o Lucian vai mudar? minha falta tá longe vai? vai, tipo vai jogar BID? não, vai ser AD ainda ele ganha mais dano quando bufam ele, né? aham vai diminuir o dano mas agora quando der CC perto dele ele também vai ficar bufado então, tipo vai jogar com Brown com Nautilus vai funcionar igual com a Nami só que com os bonecos de engage também caralho, que da hora meu próximo patch já entra nisso? putz, não sei eu vi em algum lugar aí caralho isso é bom, hein, velho porque aí para de limitar, né? porque agora o Lucian só joga com dois bonecos, né? sim, sim quais são os bonecos? muito da hora Nami e Milho, né? e um pouco com a Yumi também que shield e cura mas é mais pra esses três aí não dá pra jogar tipo, o Lucian e Brown não existe mais sendo que o Lucian e Brown é o Lucian com qualquer outra coisa sem ser esses três aí já tava muito paia, né? antes era tipo, só Nami depois que começou a entrar Milho e Yumi mas, mano é muito, muito da hora ter uma mudança dessa sim, sim, sim pra quem, pô pra quem era mono Lucian antigamente, assim que gostava de jogar Lucian na solo hoje em dia é muito chato jogar de Lucian na solo porque se o teu super não pegar esses bonecos o teu boneco não existe então você tem que sempre conversar ali e falar é, tu tem que pegar mostrar a Lucian e encorar pro seu suporte pegar a Lucian Nami aqui Nami e Lucian aqui aí o cara não responde aí tu pega a Lucian e pum, pike sono é aí pegou a sono aí é foda pior que tu tem esse Lucian, né ô Brucio eu lembro é, Zinha que que você tá rindo nesse não gente, vamos me dar as mãos na moral, na moral na moral tem pra caralho pô, que isso o Lucian é brabo assim, falei melhor que o do Tim, né? agora é possível mano, e vamos lá de draft dá pra pegar essa Liberty 2.6 não dá, né? não o Draft da NTC tá legal eu gosto de dizer assim, tem que ver a questão da Lane e Faze, né? porque se Lucian começa amassando aí eles dão uma snowballada legal, tá ligado? com o Syndra no mid e tal eu acho que Syndra não é bom contra a Gragas, né? é, não mata nunca não mata nunca pode tomar play eu gosto eu gosto desse combinho de vai vai e Gragas que ela unta aí o cara fica parado o Gragas só só manda as bandejas olha lá olha a imagem olha você aí na imagem aí, Dudão Dudzalena Mucirana Deduz de Julio obrigada pela calde 2x lucrei 200 reais tomou aqui 10 centavos como agradecimento justo, não gente, não é sobre o que eu ganho é sobre o que você ganhou você tava feliz com 15 eu tava feliz eu achei que eu não sei se eu ganhasse 15 reais e te desse 15 você estaria de sorriso de ponta a ponta se eu ganhasse 1 milhão e te desse 15 reais deveria ser a mesma coisa você tá com 15 do mesmo jeito é que eu achei que você fosse pé de chinelo igual eu e o Bruno você era apostando 5, 10 reais aí você aposta 200 igual o Baiano eu era o Baiano me deu mil reais e esse aqui é o meu jeito de me aposentar já tá começando a ter o seu favorito tá começando tá começando é é, não ou sobre isso não eu achei o único é o único é o único é verdade o Baiano me deu dinheiro pra apostar não ah, precisa, né tá tá jogando Academy nunca vi jogar Academy já joguei, pô e aí e tomou o gap pra mim e tomou o gap pra mim no Academy você ganhou, Brússia? não, eu perdi quem ganhou esse split quem ganhou esse split aí mesmo? a Red quer dizer, esse split foi o Santos foi o Santos não, o Red não o Red não ganhou foi o perdi a final pro Santos ah, é o do Rainbow? é melada o Rainbow, Jack Bot o Rainbow era insano cara, era bom aí ele era bom nossa, o Jack Bot era horrível ah, o Academy que circuitão estacado que era aquele, hein, mano nossa senhora, velho muitas contratações milionários inclusive esse INTZ inclusive esse INTZ é um time bem legal assim, de de assistir, né, mano de assistir eles são bem agressivos, né bem proactivos, tá ligado é um time bacana eu gosto de ver mano, olha os caras, velho mano, esse Tatu ele parece que ele tá virado no Jiraya, mano parece mesmo mano, eu fui ver a live dele juro pro Deus parece que o batimento cardíaco dele é 340 ele é muito ansioso, né ele vai ter uma parada cardíaca a qualquer minuto, velho ele vai... ele é ansioso ele é muito ansioso ele é muito ansioso mano, eu consigo ver a tela ele é doido, ele é doido mano, e ele é filho do Baiano, tá? é o filho do Baiano é mesmo? é mesmo? é protegido protegido do Baiano não pode falar mal dele não, tá? será que ele ganhava mais de mil reais pra começar a apostar? sim, certeza se ele parar de jogar, vai é, ele tem que parar de jogar, né? também que ele é novinho não, esse aí esse aí vai longe tá no CBLOL do Dom vai mesmo? é promessa é igual o Mikannn é promessa não, não falando sério mesmo eu acho que ele tem vaga no CBLOL e pros próximos 5, 6 anos tá ligado? e é jungle, né, mano? é jungle é tudo ruim no Brasil jungle é, mano jungle é tesouro, mano pior que solo kill e, mano, tá foda de ter jungle, hein, velho? cês tão jogando? sim olha o Eradã nossa, olha o Eradã toma o Eradã toma o Eradã toma o Eradã olha o cabelinho dele olha o cabelinho dele na foto olha o sorriso do Gugu no amigão ai, amigão pulou e não tem campo amigão ai, não tem campo acabou o jogo do meu amigão agora ele é meu amigão também pera, vocês fizeram alguma loucura nesse jogo? ou não? não não, tu não pegou essa Liberty pegou? não, mas será que não cabe um over de kill aqui? só eu tô pensando nisso porque em INTZ é dois jogos ou eu tô pensando em over de kill ou handicap da INTZ, tá ligado? com essa brincadeira aí handicap eu não riscaria porque eu não sei se eu entraria em INTZ é mesmo? por que não? tu não entra na INTZ? ah, não sei, véi é que eu não pego o ganhador não esse jogo não eu falei mais cedo qual o salseiro? você pega o salseiro? eu pego o salseiro, exatamente eu acho que é uns 50 e 50 esse jogo over 27? é muito, né? é pra primeiro dia, hein? é muito, hein? esse é Liberty não matar muito, tá ligado? Liberty tem uma calinha aqui tipo assim que se começar a perder eles não matam muito não sim, tem mesmo um Kha'Zix atrás o Lucien atrás faz nada é, então e é que graga zero e o Lulu morrem pouco normalmente tipo é, eu vou ficar de boa eu vou ficar de boa mas o handicap já foi, hein, Ezinho? o handicap já foi, né? 7 e meio já ah, tá 7 e meio, mano e se eu jogasse o meu lucro, mano? tipo, só brincasse com o meu lucro agora tá, mas aí não bota 200, né? que você ganhou, pelo amor de Deus tá, tá bota um quarto um quarto do seu lucro é, 50, né? é, 50, né? olha, olha a Ezinha acaba sendo sushi, Jimmy obrigada pelo sushi, Jimmy é nóis, Ezinho é nóis aí inclusive, Dudão você comprou um presente de dia dos namorados pra sua namorada, Ezinha? óbvio óbvio ah, bom óbvio mas vai chegar só vai chegar só depois opa toma do cavalo vocês acham que o cavalo vai esmurfar o cavalo demorou nome, não é? ele não era, tipo, muito bom dinâmico um negócio assim ele jogava bastante o CBLOL jogava legal, jogava legal ele é bom, mano você não tá numa dupla nesse jogo aqui não, Brucer? INTZ e alguma coisa? era loud era loud INTZ, né, papai? ah, é? é, eu falei no começo obrigado ah, a minha dupla era INTZ e Cage, pô o Aradã toma do Aradã toma do Aradã toma do Aradã morreu morreu mas toma do Aradã é, a wave dele tá ele tem TP adulto, né, velho? eu gosto desse Ghost TP, tá? não gosto do Ghost Flash gosto muito do Ghost TP inclusive aqui oh, eu tô na dupla de INTZ e Cage, tá? 2X vocês acham que eu sou louco ou não? INTZ e Cage? qual que é? INTZ e Cage? a INTZ eu já vi mais estranho, né? a Cage é contra quem? a Cage é contra Luz, né? não a Cage contra Fluxo é, Luz joga contra Kabum eu acho que a da Cage é de boa mas a da INTZ eu acho meio estranho, mano é, mas se ganhar aqui, bateu é, se ganhar aqui, bateu sem querer zicar, sem querer zicar, né? é contra o Jack de Manopla, cara tá legal? Ezinha, isso é esse cara veio estudado e ele faz com o Tor Divino e ele faz com o Tor Divino mas no final do Espírito ele tava jogando bem, tá? quando ele decidiu ele tá escondendo o jogo, né? quando ele parou de fazer o Jack de Manopla ele começou a jogar bem é verdade, velho tava escondendo o jogo esse canalha tava o Tatu tá level 4 ainda, mano esse adiando é muito estranho, né? vocês percebem? que tipo, se o Tatu tem mais farm só que ele tá level atrás, velho muito estranho isso, né? tipo, tem campo que dá mais XP que o outro? aí, eu não sei, né? eu não sei só tem bot creator aqui e o Bruce tá ligado assim fodeu mas só sabe bater no Wave, mano apertar o Minerva também não vai saber e eu sei dar bastante roaming tá ligado? pior que quando eu jogo o Jungle eu só jogo de cartas o Jungle eu faço full clear e não muda nada, tá ligado? só fico formando e aperto o R ó, luta aqui no Rio, hein, mano dá pra lutar aqui, não? cara, eu gosto de um Graguinhas no Skirmish agora, hein, velho ele tem seu valor ah, eu queria que o Tatu só pegasse level 6 logo, velho perdendo maior tempo aí ó, cavalo tem flash, pô eita, Juzinho eita porra eita porra eita porra eita porra Juzinho, Juzinho pode flash matou isso e tirou o flash do Luz ainda é o Elk? parece eu de zero parece eu de zero lembra bastante agora que tu falou agora que você falou eu reparei na semelhança se tirar o Sneak é igual, né? aham ou inclusive eu joguei pra caralho de zero hoje na live, tá? pra caralho mesmo eu vi, pior que eu vi eu entrei na live e ele deu 4 kill eu não vi esse jogo porque os outros que eu vi não foi bem assim mas assim se teve algum jogo então legal e ontem off stream, tá? alguns do chat aí vai lembrar eita, calma alguns do chat aí vai lembrar o Mikão tava streamando eu amassei o Mikão amassei eu tava de zero eu tava de zero fica, fica fica, fica fica, fica tá lá na match isso aí tá lá na match isso aí off stream então é fica tá lá na match history pô, uma outra coisa aqui é o do Down se tu for ter um treino das lendas vezinha não vou poder ir porque vou comer um sushi tu lança do Down de setinha ou sem setinha? pô, mano eu acho que se eu fosse jogar na setinha agora ia ser muito ruim, mano não, porque é isso tem que jogar na setinha dog era tipo um vício, mano sair não para de querer me botar nesse vício de novo vamos nos dar as mãos, galera já falamos sobre isso olha lá F de mira, tá vendo? vai bem ou inclusive o baiano tem que parar de contratar a The Care, não? não, mas eu vou ter que jogar a mídia daqui a pouco eu sou forte e top qualquer coisa tem três já, né? é, mano um de nós três vai ter que virar sup, mano só que daí vai ser reserva pra sempre vai ser você vai ser você que a Ignis tá aí a próxima, né? tu tem o mid a próxima tá aí eu não posso eu não posso roly swap é verdade a Jimmy é a única que não pode, velho vou pior que eu vou ela ainda repelar ela joga aí pode pá pode pá e aí? mas, Zezinha tu tem o mid laner? tu tem? tem o mid legal tem o mid legal e top também se banir é, se banir galho tu tem o galho skin frangalho, né? não, ó mid, eu jogo de galho aí eu tenho o frangalho eu tenho o galho das trevas legal aí eu tenho no máximo ali uma Lissandra, Bucin beleza não, tá tá suficiente repara ali repara ali, galera o Eradon roubou o SKB vocês viram? não o cabelo todo desse cabelo o Eradon roubou, mano sim, mano sim mano, o Eradon tá com um cabelaço ele tá ó, não não apareceu não tu era do meu time naquela época que a gente era do Dan olha isso caralho, roubou caralho, ó o Eradon toma o Eradon toma o Eradon eita, errou uma chata nossa, o Eradon ó, mata o TP ainda, hein mata o TP, mata o TP é isso ah, é um Saiu, né Saiu não dá toma ó, Zé, piu 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 é, mas esse piu uma hora dói esse piu uma hora dói é uma hora encaixa falta dois itens só mas uma hora encaixa pior que Zé ele não é um boneco bom pra matar Saiu, né ela mata os quatro ela mata os quatro sozinha só no raiozinho, né só no raiozinho mas o Saiu em si ela demora um pouquinho mas também não dá nada, né deixar o Saiu em si só ignora só passa reto do Saiu pior que ela tem mais HP que o Saiu em si e é sem sacanagem, mano não, é true é true é bizarro Zé, é bizarro vocês tão achando o Kog forte, mano? só que eu tô achando muito broken, velho é, com Milho e Lulu Milho e Lulu não, só Milho só Milho o Lulu não é tanto só Milho, só é pior que, mano o Kog é é roubado o Soluquinho, mano tipo, tu faz full tank mano, e dá muito dano velho, é bizarro opa mas é a mesma build da Zeri ou Brucer? o do Kog é, Titânica Witch's End tá ligado? ele faz Guinsoo, né ele não faz o mesmo da Zeri ele faz Kraken também né, dá pra fazer Kraken também os caras fazem é, dá pro cavalo dando bolho no pé pra dar Moon Speed presente vale a pena? vale a pena? presente demais lá, é Moon Speed não é melhor dar nos inimigos? os inimigos tem mouse pra desviar é difícil acertar tá tá mais fácil dando amigo, né que é mais certeza até dá pra conseguir correr mas dependendo de alguns amigos aí eu tenho amigo que flecha a Taizinha achando que é a Nami do time inimigo é muito reflexo, mano esses moleques novos aí flecham até a bolha do parceiro ou mais flecha até a host do Malfatti Milipo essa daí é do só o Aiu só pior que aquela play dele, mano cara, é diferente mas então tava tendo uma discussão legal naquela play do Aiu, velho tipo, o Jinquedo não precisava flechar e ele flechou por causa disso não pegou a barrigada no Aiu, tá ligado? será que rolava um remake, então? hã? não? não, ele errou ele errou, né ele errou, né ele errou ele errou, né o Jinquedo foi que ele meio que tipo assim pegar a Nami junto e aí só pegou a Nami e o Aiu conseguiu dar sua voz dá dois olhos é isso, mano mas toda play é um erro do inimigo, né mas cabe a você aproveitar e o Aiu ali aproveitou cada nossa, e aí depois ele jogou muito, né velho nossa, ele jogou muito, mano muito, muito, muito Tatu! opa! ixi, tem jogo aí, mano e aí, amigão? e aí? pô, tem game, não? tem? é, ali, mas tá na frente igual, tipo e pegou o dragão agora é que tem, né, mano? mas e o Juzinho de Zeri? é, tem o Juzinho de Zeri inclusive eu vou pegar esse 1.9 na INTZ agora, tá? que abriu e aí, Dimilol? eu tô contigo, Dimilol tu falou, tô pegando 2x 2x! peguei, peguei, peguei peguei, peguei, peguei peguei, peguei, peguei peguei também, então botei botei 2 reais peguei, peguei pra virar 4 botei 10 achar ali bonitinho peguei, peguei assim, um pouco preocupado mas peguei Eradão não tá muito de Olaf, né, velho? é, eu acho que tipo se o Juzinho aí com essa Zeri e Lulu Juzinho, Juzinho também né? dá um grau isso porque a Zeri ainda tá forte ainda, pô ela nem fechou 30 nem fechou Hunan Hydra sim, sim o Luciano tá de item já mas mano, quando a Zeri fechar os itens dela é absurdo eu gosto muito mais da comp da INTZ também pô, vamos lembrar desse Luke aí também esse cara tá jogando bem, hein, velho? fim, galera tá o Luke tá jogando tá assim que foi, Dudão? tu tá triste ali já que, galera? vamos focar aí no negócio Dudão, quanto que você colocou nesse jogo? mano, essa comp da INTZ mano, essa comp da INTZ é uma comp que ela escala muito bem pro mid late game tá, galera? é uma fight ali muito controlada com vai, gragas vamos focar na comp, né? quanto você colocou? valores ele botou 228 certeza que é o lucro dele alô? gente, não tô ouvindo vocês ele botou 228 ele fez isso ele fez isso mano, meu Deus no começo eu era meio eu era meio doida também na cabeça eu botava eu pegava aquelas odds lá do CBLOL de ambos os times levam o inibidor e botava 50, 70 reais tá ligado? maneiro não, uma vez voltou 600 reais mas só foi uma vez também das 10, 80 depois de perder tanto mora, volta nesse momento o baiano tá falando que o Dudão tá fazendo malabarismo com o dinheiro dele tá brincando com a carteira dele não, mas esse galera vamos focar, legal vamos começar a grupar a grupa aí, galera opa, opa vai ter, vai ter e o Aralto? e o Aralto? e o Aralto? mas dá pra pegar? o Aralto? o Aralto? opa, tá eita dois odds calma, calma vamos sair, vamos sair tá ruim, tá ruim tá ruim, tá ruim o Aralto? o Aralto morreu? tá ruim, tá ruim volta, volta eita, morreu tira o Aralto tira o Aralto tira o Aralto tira o Aralto deixa o Juzinho farmar minha família o Juzinho fechou a Trinity pelo menos ainda não o que que os caras estavam querendo lutar sem Trinity mano, a Lúcia tá forte hein, mano sim cara, mas como é que a Zeri tá com pouco item e a Lúcia tá tão forte, mano sendo que ela tem duas kills é, bota de graça bota de graça ali a Zeri tem bota dois vamos ver, se a bota dois dela custa três mil de gols não, custa quase isso mil e pouco, né mil e cem fechou, fechou, fechou fechou eu tenho medo quando fecha quando fecha não é sinal bom não, fechou o item tá acho que era hoje nervoso, galera fiquei nervoso porque vocês quando fecha não é sinal bom vocês ficam com essa brincadeirinha tá ligado e fica zicando o meu negócio é, calma claro, quando você aposta 230 reais você tem que ficar desesperado mesmo galera, quando eu jogava sem flash pegando midi lá na frente isso acontecia ah, agora você quer que mude não vai mudar é mil não adianta, né não adianta tá no sangue, né tá no sangue tá no sangue ou, inclusive, eu gosto ali do Lulú Xanturíbulo, tá gosto bem adultinho ai, Blacks, essa daí não, morre não, pô é um dragão fica o tal Wave, porra ou ele tá tomando o Rod of Ages ah, tá, ele o pô, velho pô mas ele recupera depois, né pior que, mano esse jogo tá esquisito, hein pô, aqui a Saindra não faz eco de Luden não, hein mano, aqui era Liandre, velho tá ligado? por que a Liandre é melhor? pô, a Zeri faz muita vida a Zeri faz muita vida o Gragas tem muita vida o Olaf tem muita vida justo, justo presente só se ela for o talma Lulu mas eu não sei se compensa pô, tô comendo esse Sion, hein quem que mata ele? não precisa matar ele, não é, give a ele a comp dessa de de entrar com o Olaf vai, assim não precisa matar um pô, esqueci de contar a história pra vocês, velho eu tava lá no CBLOL e fui fazer entrevista com o Tuts, velho e aí como a Fúria, né é um time com várias crianças no final da entrevista eu falei, ah, um presente aqui pra você e dei um todinho pra ele tu bota a fé que ele deu o todinho pro filho dele? sério? ele tem um filho, pô ele tem um filho ah, é verdade ele postou ele postou a foto acho que é filha ele postou, é é uma menina é a filha dele oh, meu Deus ela é muito fofinha mano, é filha é uma filha, velho ele tem essa filha jogando na Academy, né tá faz do jogo faz do jogo foca aí, mano que isso? é onde, Azinha? vai ter ela no Dragão, pô tá é, aqui, vamos? ah, não vamos, pelo jeito por que? não sei, também pô, o Gragas tá top levamos uma torre tá de boazinha e o Tatu, o que é isso? e o Tatu? opa, opa, o Tatu oxi não, não o Juzinho tá escalando meu filho meu Deus tá escalando mas tão querendo faz, tá? e aí? tá confuso, hein, velho caralho, mano que é legal tá legal, hein, mano e o Gragas lá ah, ele na dança o Kha'Zix mata, não? o Kha'Zix rasga, rasga, rasga nossa, o amigão sai daí, amigão sai daí, amigão não, amigão o Tatu notou por quê? ai mano esquisitou, esquisitou esquisitou o Gragas não fica lá? ah, ficou já tá 40 minutos no speed push agora ele levantou, hein, filho meu Deus não vai levar, deu TP tamo tomando do amigão, velho o amigão veio diferente, hein, velho o amigão tá comendo o game, né a gente não ouviu a gente não ouviu o Brucer, mano eu achei que era o poder da amizade o Brucer falou que o amigão tava vindo forte eu falei, mano pô, mas o Tatu o Tatu tava jogando pra caralho, pô tá esquisito, né o Tatu tava jogando pra caralho será que tá desfocado, mano? o jogo tá na mão dele Juso e eu confio no Juso subiu pra cabeça, será, velho? será que essa Liberty aí melhorou muito, mano? com a entrada do piloto e do do cavalo? será? tem esse mundo, não? melhorou bastante em relação ao speed passada porque eles terminaram em o que? acho que o último, né? o oitavo? não, o último acho que foi o Fluxo acho que foi Fluxo bem os últimos aí depois veio veio o Liberty Liberty Loud olha lá, o Saiu, mano olha lá, como é que faz? fight do jogo fight do jogo, velho não vai ter fight, né? não tô mandando, ó toma, toma, toma tá destacando, pelo menos olha o Eradan splitando gosto bastante gosto vai, Eradan split, split tudo pior que esse Kha'Zix aí tá gigante eita, do nada o Luke com zero de vida ele não fez a build da Serpente, né o Reaper não contra Lulu e Zeri graças a Deus ele não sabe, ele não sabe graças a Deus que ele não fez você não gosta dessa build? não, eu gosto quando a gente quer ganhar aaaah é que a gente quer ganhar, pô a gente não, então ele não tem que fazer não entendi toma ué morreu limpa o Eradan limpa o Eradan pelo menos por que que ele ficou? já tinha levado o bot, pô estranho, né mano o Eradan um barra quatro, velho tô sentindo que esse jogo vai de arrastar pra cima tem que esperar o item da Zeri, velho a Zeri tem que fechar pelo menos mais um item também tô sentindo o Eradan tem que parar de arrastar, mano um barra quatro já, velho ele e o Tatu não, fudeu o Kha'Zix só mata ele qualquer hora que ele o Kha'Zix não faz nada mais agora com o Kha'Zix, né mano se ele encontrar o Kha'Zix ele morreu dois levels já olha os itens do Kha'Zix, velho pô, acho que aqui foi, hein ou a Zeri ganha esse jogo ainda? não, dá pra sonhar vamos ver se o Juzinho tá inspirado se tem um branco que carrega isso aqui é a Zeri, mas quase 5k de gold já tá abrindo legal você não viu o Tatu lutando uma vez esse jogo? nossa, olha o dano do piloto deu o gol deu o roa aqui, tá mano? roa do Brusser tem roa, né? roa do Brusser sem roa contra o cara que tem roa quem fez presa da serpente foi o Drake Hero, pô foi nem o Lucian caralho, é verdade? foi o Kha'Zix nossa, o Kha'Zix tá muito forte tá muito forte tem três itens três itens já fomos de F já vamos aceitar que dói menos? eu acho que sim não, não, calma aí, calma aí é Zeri, é Zeri é Zeri, calma, calma existe um mundo ainda acho que se a gente aceitar dói menos? não, não, não pô, tá bugado 104 divisão do Kha'Zix é isso mesmo? é por causa do item, não? é, acho que é isso mesmo caraca, nem buga eu acho que quando ele pega uma ward conta como duas, né? não é um negócio desse? sim, por causa da zumbi, né? é, ele põe uma ward que é isso? olha lá ou, ele nem tá lutando não tá fazendo nada ele só morre ele só morre esse jogo tá ruim demais, mano ai ai nossa rapaz ai meu Deus os caras vão voltar e aí família pior que o Bruce ele é estudado, mano nós falando, mano tá tudo tá ligado? tá tudo mano top 3 do Academy do último o Bruce falou Drake Hill jogou 1.800 jogos em duas semanas em duas semanas foi isso mesmo tá ligado? caralho, velho que estranho pegaram o Drake estão igual ao do Drake agora se conseguirem segurar ali não tomar algo ele pega item exatamente é demora agora quanto tempo é o que é agora a Titanic que ele faz? é Titanic sim pô, mas é um jogo tipo assim ela vai fechar 3 itens e todo mundo vai ter 4 tá ligado? não adianta nada tá muito good tem isso também tem isso também muito good e também não dá pra carregar solo, né? tipo precisava de front line a vai tá toda churrascada mano, olha isso tá de front line um item e meio tá de cutelo ainda não tanca nada vai entrar vai morrer o Black procurou pelo menos a rua né, velho tá com level só de 3 Tatu, que isso? que isso, Tatu? morreu meu Deus o Luke vai de F também tadinho do meu mano juso nossa, filho ó o Jusinho ai o Black ficou pros cachorros ai, tá forte esse Lúcia o que que tá acontecendo velho Pio Pio da Zeri Pio da Zeri Pio da Zeri ele morreu vou achar um pouquinho a luz aqui será que o Tatu ele só tem o buff no stagezinha? mano o chat entrou o chat entrou com a gente? algum sim algum sim algum sim? algum sim algum sim menos 228 do Dudão cara, mas assim não, 228 não na era a LTZ que a gente tá acostumado a ver não é assim não não, mano tá estranhado os cara joga pra cima time de guerreiros raçudos não deixa a peteca cair, né? é, mano os cara só tá assinando o jogo TP atrás do Iradan nossa, mas muito atrás, né? é, mas uma hora uma hora encaixa uma hora o Funko vem, né? opa e desistiram bom, pelo menos levou a torre do mid, velho tá bom tá de boa, né? só 7k de gol de atrás mas tem um sonho ah, mas ganhou uma fight aí pode ser GG, tá ligado? sim, tem isso o problema é ganhar uma fight é é é é poxa, pô olha de logo mano, essa vai vai entrar olha os itens dela, velho ai, ela não fez ela tá muito cagadinha nossa, ela vai entrar ela vai morrer olha o farm também do Kha'Zix, mano tá absurdo tem como não o Kha'Zix esnobola assim, mano você não pode olhar pra ele que ele vem meu Deus, o Iradan vai aprontar não dá, não dá, cara já era vamos aceitar aquilo a menos vamos já pensar no próximo jogo ali Cabo e Los Grandes jogão, hein? esse daí, não? Cabo e Los Grandes é jogão, mano talvez o os dois melhores times do Academy hoje? sim eu acho que sim pode ser, não mas ele tem a Cage, mano oi? hã? também tem a Cage, né? é é acho que a Cage acho que a Cage ainda é melhor, né? atual campeã eu acho que será que faz tanta diferença assim do Mikão pro pro Steps? só mudou isso? só o Steps pro Mikão? só isso, só isso acho que ainda continua a gente vai ver hoje também como vai estar, né? acho que não tenho muito como saber antes às vezes eu vou jogar contra o Fluxo também eu acho que é é suave pra Kid o Steps tava em Victor isso é verdade o Steps tava em Victor no Academy é verdade, mano o Crashel também o Mikão? ah, mas é verdade o Steps tava quando tava o Crashel, né? é é, aquele time era jovem, mano é, esse cara tava bem demais tava bem, jogando bem mesmo vamos ver hoje, né? hoje é o primeiro dia então, tipo assim a gente vai conhecendo os times ver quem quer jogar bem estamos sentindo estamos sentindo quem joga bem quem joga mal tá ligado? a gente vai sentindo primeiro dia ainda sem fazer loucuras sem fazer loucura, tá, galera? ou você viu que só o Tatu e o Eradan que morreram no game ali, né? caralho, mano dito isso, bot gap é bot gif mano, o Jus tá com 3 itis, tá? mas não dá, não dá os catarles estão muito fortes eles estão muito mais fortes mano, não tem como matar esse saio nunca, velho eu acho então, o Lucian o Lucian o Eradan o Zagosha, amigão o gasto vem da Val o gasto vem da Val, mano olha o HP do Eradan vai fightar assim mesmo? vai ter que ser, pô eita nossa, mano vai gastar alguma coisa mas o Lucian o Lucian tá macetando esse Olaf, velho give-o, give-o, give-o give-o, 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 guys BTP, BTP, BTP ah, então luta então já luta não tem TP flanco vai ter par front meu Deus ele deu TP em cima Jusinho é o nome dele o Tatu nem o Ton nem flashou, pô ah, mano tem que ver o Teclado ele tá na sacanagem ó, a Zery ai, ele salvou o Black salvou geral meu Deus meu Deus o Saiu morre do nome? GG, guys ó, tá dando a Zery, hein, mano tá, deu 78 hits no site ai, alguém ajuda alguém ajuda o Jusinho, mano Geradan, faz alguma coisa é o Black é o GG? ou não, não o Tatu vai nascer, né triple kill, triple kill, Dudão vai foi só isso? só acabou? aham quer que eu ficar latindo o Kek pra sempre? não, mas vai um pouquinho, vai um pouquinho pô, era só mais um pouco, né tá, me ajuda aí então vocês vai, vai tem um dog é triple kill, Dudão é ah, o que é isso? não quis, né, dog dá uma latidinha aí, ô, Bruce me ajuda aí, mano tá aí o dog, ó o quê? ó o dog aí, dog ah, agora que eu vi faz ele latir vai, vai, vai late que vai ser ele vai tá bom? nossa tá sem vontade, né tá sem vontade tá com preguiça esse latido ele tá rouco ele tá rouco gente, a minha tesoura tá perdendo, galera eu não consigo eu não consigo eu não consigo tá contastral ah, é esse banca do baiano é, sua banca, pô é verdade, não era 228 era 1228, né viradão ah, que isso? limpa o everadão que isso? o tem? oxe por que ele acha que ele vai sair, mano? o que que tá acontecendo com esses dois aí, mano? flanco do black flanco do black e kananami pronto, acabou o flanco ai, morreu o black morreu mano, que joguinho feio ô, mano vou falar um negócio pra vocês eu não sei o que isso é feio da NTZ, mano mas eu senti que essa Liberty aí jogou bem, mano o Drake Hill jogou bem a Botlane jogou bem tô falando my friendly não, tu fala desde o passado fica falando toda vez e mora pra jogar bem isso é verdade my big friendly você vizinha é loud de NTZ você vizinha do bruxo não, mas essa foi pré-bet, né Ezinho eu não sabia das coisas que estavam acontecendo eu não sabia que era cavalo eu não sabia que era piloto não, mas sim tu não olha os players e eu falo tá, caralho eu não sabia que era miss tá ligado valeu, valeu mas eu falei não, mas eu falei da Liberty, tá seus canalhas vocês que não quiseram acreditar em mim, velho eu falei que eles tinham vindo forte seus canalhas tá tudo aí tá tudo aí voltamos pro 0x0, hein, galera voltamos pro 0x0 botou 238? não, botei 200 ganhei o quê? ai, mano meu Deus 38 38? nem sei quanto que eu tinha ganho no último ah, relaxa primeiro dia, guys vamos acostumar normal normal acostumar com o campeonato normal e os 15 da Jimmy? mano, eu juro os 15 da Jimmy agora ficou padrão ficou padrão mano, olha isso eles não matam nem a Nami, viado olha o Tatu fechou e não vai fazer nada olha o Juzinho mano, estão jogando muito mal, mano acabou vou fazer xixi o Tatu jogou mal, hein, gente caralho, jogaram muito mal se a gente tivesse pego over de kill nesse jogo não ia bater também não porque era 27,5 era 27,5, né nossa esse jogo era o jogo da desgraça mano, bizarro, tá quase a gente não vê uma atuação não, mas legal de ver que a Liberty realmente tá tá bem, assim triste de ver que meu dinheiro foi embora mas legal de ver que a Liberty tá bem melhor do que tava antes, mano é, é um time aí que se bobeava ganha uns joguinhos né, essa Liberty né, querendo ou não não vai ser um time que vai ser, tipo o último estável igual tava sendo você acha que essa Liberty tá forte ou não? cara, pelas minhas informações que eu sou eu sou um Academy Player eu sou um Academy Player informações que você não tem então eu não tenho cara, tá legal tá legal? tá legal, tá legal tá legal, tá legal tá legal fechou então cara, ó vou falar um negócio pra vocês não queria ter falado isso que eu não quero botar isso na minha cabeça mas eu sinto que o Tatu foi feito pra acabar com a minha vida 3x0 em mim no Academy acabou com a minha banca que era do Baiano o que vai ser o próximo que ele vai fazer? nossa amanhã amanhã é o próximo contra quem eles jogam amanhã? amanhã joga contra quem? amanhã eles jogam contra a Head Canets eu nem vou apostar nesse jogo nem vou apostar nesse jogo porque se você apostar na Head ele vai ganhar vai roubar seu emprego ah, mano Tato, novo ADC do Ilha das Lendas Academy fudeu, mano fudeu aí é fora do Uber, né? caraca, cara sério que tristeza que tristeza, mano acontece, acontece mas assim o próximo jogo eu acho que é o melhor jogo, né? do Academy no Spa é, eu acho que sim Los Grandes e Kabum assim, é que tem a cage ainda, né? Los Grandes e Kabum querendo ou não é o jogo do dia aí e ó Nick Link acabou de ser duas contas banidas o Mono Jack tava jogando no LoL por mais de 43 horas em live Mano, que isso é isso